Vamos lá, candidato Dimas, é um candidato liso, quebrado. Liso não tem bom sentido, né? Não, não tem bom sentido. Eu quero dizer o seguinte, qual é a tua opinião? Eu tô falando, como é que tu pensa em ganhar uma eleição quando não consegue atingir e não consegue atingir todos os acrianos? Quando eu digo isso, tô fazendo uma comparação com quem é candidato ao Senado pela primeira vez, a Márcia Bittar, por exemplo. Tem uma estrutura apoiada por 11 prefeitos até agora e o Dimas não tem apoio de nenhum prefeito, de não ter recurso. É uma eleição igual? Tu acha que é possível com proposta apenas conseguir? Tu só tem proposta. Tu acha que é possível conseguir vencer uma eleição? Bem, você falou. Não é uma eleição igual, não é uma eleição democrática. O nosso partido, eu particularmente, sempre fui contra o uso de recurso público em campanhas eleitorais. Então eu sou o único candidato que tá fazendo algo diferente, que não tá usando o recurso do Fundo Especial na campanha. Eu sou o único candidato que optou por não usar material impresso. Já tem essa situação da nossa pouca visibilidade. Não uso material impresso na campanha. Nós não temos tempo de TV nem de rádio, mas nós temos a internet. E eu não preciso de 100% dos eleitores. Eu preciso de 30% dos votos. De cada 10 pessoas, se 3 votarem em mim, eu serei o próximo senador do Acre. E é isso que eu quero. dia 2 de outubro, 3,64. Então, assim, nós estamos fazendo uma campanha diferenciada, uma campanha franciscana. Não é os recursos que vão definir quem vai ser eleito ou não, porque eu já vi o cara gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e ficar na metade do caminho. Eu tenho um percentual na pesquisa que é a segunda pessoa depois de mim, a pessoa depois de mim que tem 2%, tem vários milhões na conta pessoal e na conta de campanha, que é o segundo partido que mais recebeu o recurso, e tá com 2%. Se fosse proporcional o recurso, o quanto que você tem de dinheiro e o repasse do fundo especial fosse proporcional, eu estaria com zero, né? Já que eu tô usando zero recurso público, não tô pegando dinheiro da educação, não tô pegando dinheiro da infraestrutura, não tô pegando dinheiro do médico que tá faltando lá na saúde, não tô pegando dinheiro lá da rua que tá faltando do asfalto, da pavimentação, da infraestrutura, não tô pegando dinheiro da merenda da escola pra fazer campanha. Porque é daí que vem o dinheiro, é dos impostos que você paga. Os caras juntaram 4,7 bilhões e tão dando pra político fazer carreata aí, gastando gasolina à toa, fazendo material pra poluir a rua, essas coisas. Então, eu sempre fui contra isso e vou continuar sendo, independente de ser eleito ou não. Agora eu quero que você se ligue. Quem tem postura diferente agora, quem tá cuidando melhor dos seus recursos agora, quem tem os melhores projetos agora, é isso que a gente tá propondo, uma nova forma de fazer política, e ela começa na campanha. Porque depois, talvez, não mude, né? Então, fique ligado, fique atento. Eu tenho uma oportunidade de estar falando aqui através da TV. Obrigado, candidato. Quem faz a pergunta agora de tema livre é o Luiz Carlos. Candidato, o senhor acabou de dizer que o seu partido não tem recurso, não tem capilaridade, né? Não chega aos lugares mais distantes do Estado. E a candidatura ao Senado, ela não é focada apenas num nicho eleitoral. Você tem que ter votos, naturalmente, em todos os municípios, em quase todos os municípios do Estado. Se o senhor não tem recurso, não tem capilaridade, como é que o senhor vai chegar lá, enfrentando essas máquinas poderosas dos candidatos ao Senado, dos candidatos apoiados pelo governo, e com fundos eleitorais milionários? Pois é, é isso que você tá vendo. Olha a disparidade, né? Se for, é a luta do verbo contra a verba, né? O que nós temos aqui é um currículo bom, uma trajetória. E a verba tem vencido as últimas eleições. É, mas uma hora eu acho que isso vai mudar. E se nós, as pessoas que querem cuidar da boa política, não acreditarmos que uma hora o eleitor vai perceber assim, opa, eu não vou votar mais em quem pegar recurso público para a campanha. Você, agora que tá me vendo aí, é você que decide. Se você quer eleger um candidato que tá pegando dinheiro público agora, seu dinheiro agora pra gastar com campanha, de certa forma, muitas vezes equivocada, ou se você quer alguém que tá cuidando do seu dinheiro agora, né? Talvez a gente não chegue pra toda a população. A internet aqui, nós temos cerca de 500 mil pessoas que têm acesso às redes sociais aqui. Nós estamos fazendo campanha basicamente pelas redes sociais. Tu não vai ver o Dimas com um monte de material na rua, com um monte de militante, mas você vai ver a gente com ideias, com projetos, principalmente pra área econômica, que é pra gerar emprego, que é pra dinamizar a nossa economia, que é pra dinamizar o nosso setor produtivo. Sem investimento no setor produtivo, não vai ter agroindústria. Se não tiver agroindústria, não tem o que industrializar, logicamente. Não tem agroindústria, não tem emprego. Se não tem agroindústria, não tem as economias dos municípios se efervescendo com venda de materiais, de equipamentos. Se não tem as pequenas empresas funcionando, não tem os serviços de alimentação, outras coisas que giram em torno. E tudo está ligado a produzir algo. E o Acre não produz nada, nem pra própria subsistência. E é isso que tem que mudar. Eu concordo com o Boca Loma. Tem que produzir, sim. Tem que produzir, porque se você não produzir nada, nenhum produto ou um serviço não vende dinheiro do nada. É assim na casa da gente, né? Se você não vende nada, não tem como fazer mágica. E o Acre tem condições de produzir, de sair dessa situação de miséria que o povo não aguenta mais. Entra a eleição, sai a eleição, entra a política, entra o governador, promete mundos e fundos e no final não faz nada. Então é hora de você mudar. Atitudes diferentes pra ter resultados diferentes. Obrigado, candidato. Finalizando agora a temática livre, quem faz a pergunta é o Astério. Eu queria ouvir a sua opinião, candidato, sobre as pautas morais que hoje dominam a política brasileira, sobre as minorias, né, também que são afetadas por essas pautas. Qual é o seu posicionamento, se eleito for? Temas complexos, né? Olha, Astério, eu acho assim, que o Estado tem que ter um limite, né, de intervir na vida das pessoas. Eu acho que tem várias pautas morais, tu não foi muito específico, né? Mas, por exemplo, a sexualidade das pessoas, né? Quem é o Estado pra definir se o cara vai fazer isso ou aquilo na vida íntima dele? Eu acho que isso é um absurdo. Sou contra isso, essas intervenções e tal, que eu quero definir se alguém tem que casar com fulano, com ciclano. Eu acho que isso é uma besteira tão grande, a gente tem pouco tempo passando aqui por essa terra, né? A gente tem aqui 50, 60, 70 anos, a gente vai ficar preocupado com o outro. Cuida da tua vida, vai ser feliz com quem tu quiser. Se for com homem, se for com mulher. Essa é a minha visão. Com relação ao aborto, eu acho que a lei já está aí, já especificou que nos casos de estupro, que tem aquela quantidade de semanas... É fácil falar quando é com o outro, né? Quando é a família do outro, quando é a filha do outro, quando é a irmã do outro que passou por uma situação dessa. Eu acho que a gente tem que seguir o que já está na lei. A gente tem o maior respeito à vida, isso é fundamental. Mas nós não temos o direito de querer interferir no corpo da outra pessoa. Eu sou a favor dessas liberdades individuais de forma extrema. Defendo, vou defender até a morte, que cada pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser com a vida dela, sem intervenção minha, tua ou do Estado. É isso que eu penso. E é isso que eu vou defender no Senado. Uma pauta mais liberal, de certa forma, nos costumes e nos valores. Acho que a gente tem que evoluir, civilizatoriamente falando. Se a gente owners ou não os impostos, colocam a vida dela, seguimos aqui. Veja, umm. Obrigado.